Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que mano, a gente tá aqui chegando quase lá, mano, batendo na trave dos 22 mil inscritos E a semana toda, desde domingo, tá rolando o especial de Halloween, mano Aqui ó, sorria, é Halloween, mano Inclusive, todo dia de noite tá saindo vídeo especial de Halloween Então tá esperando o que? Assiste os outros e não esquece que vai ter as 22 horas Hoje vai ter as 22, mano, um vídeo especial de Halloween Vocês não vão dormir Enfim, já se inscreve aí, deixa o like E galera, a gente tá aqui com o rap do Five Nights and Freddy, parte 1 Que é do Iron Master Eu vou fazer hoje o react das duas partes, do Iron Master e do Papiros da Batata, mano Enfim, queime com seus erros Iron Master é nóis, o cara é brabo demais Fiquei acompanhando os easter eggs que ele foi largando no Instagram e no canal dele, mano A gente conseguiu identificar que era hoje que ia sair, né Quem viu meu vídeo de react 2 em 1 do Papiros do Iron não tá ligado, mano Tá ligado que eu desvendei o mistério Enfim, gente, muito obrigado a todo mundo que tá aí Já comenta aí, papiro roxo Papiro, não Bota aí, iron ferro Iron ferrado Iron ferro ferrado Sei lá, mano, comenta aí um bagulho diferente pra eu saber que vocês assistiram até aqui Então vamos pra tela de react-gera Ih, será que vai ser terror? Será que não? Lembrando, especial de Halloween aqui no canal E o primeiro link na descrição vai ser o do Iron Então só vamos Só vem comigo Vamos reagir as duas, galera Lembrando que primeiro vai sair do Iron e logo em seguida já tá o do Papiros Então vê as duas, mano, não esquece Eita, garai Mano, pra quem não viu minha gameplay de Five Snides and Freddy Olha no canal também Que eu me caguei Ah, mano, ligação Alô, alô, alô Bem-vindo à Freddy Fazbear Pizza Um lugar mágico pra crianças e adultos Você deve ser o novo guarda de segurança Mas pode ficar tranquilo Não precisa se apavorar Porque as noites aqui na Freddy Fazbear Não tem nada de especial Você é o novo guarda que esperando estava pela reabertura Para trabalhar aqui Parece familiar, não quero te assustar Mas coisas estranhas ocorrem na hora de dormir Você se lembra daquela antiga conversa De que animatronics tinham vida Só que isso não era só uma lenda Ora, quem diria Assassinatos não param de acontecer Por algum motivo eu penso que é você Mas talvez esteja enganado Eu posso estar errado Sabe que eu sou o primeiro a sair Então olhe para o lado Que eu pretendo entrar aí Como você entrava em um traje dourado Eu vi tudo o que aconteceu Caraca, mano! Porque eu insisti que não é você Veja que é um passante Eu sinto aquele assassino Correndo no seu sangue Vamos comer seu corpo a prender A lenda não era somente sobre as crianças Eram espíritos enfurecidos Buscando apenas sentir a vingança Se esconder enquanto tá Pois nós temos centra Seja por ambos os lados Então esteja atento Não importa que não lembre Eu lembro Depois de tantos anos estamos aqui Eu sou a pessoa que os vem sofrer O crime dele corre em meu corpo Mas eu também quero ver ele morto Como os inocentes Quando de repente As almas garantis Foram possuir A gente não esquece Far not as freddy Seu lugar é aqui Caraca, mano! Que incrível! Far not as freddy Seu lugar é aqui Na cova pirata Tem um assassino Com sangue frio Afastado do palco Olhe pra minha câmera Caraca, moleque! Se desviar o seu olho Nem que seja só um pouco Não vai fazer isso de novo Eu não vou deixar isso em vão Você já vê tudo roxo Estampado no seu corpo Logo você vai estar morto Isso explica a podridão Não esquece o que passou Só decidi não vai chorar A confiência que nos restou Quanto ainda vai durar Nos desmontes Tem um monte Almas liberou Isso te matou Agora será que o show acabou Nós podemos não sentir mais tudo Cinco crianças Querendo brincar Caraca! Ele meteu uma música que os fez sofrer Mas eu também quero ver ele morto Como um mundo inocente Quando de repente As almas carentes Por um possuído Caraca, mano! Incrível! Mano, que incrível, família! Gente, vai deixando muito like Tá incrível Sensacional, mano Do céu Que história que tem esse Five Nights and Freddy Incrivelmente tem propaganda, né, mano? De tão longo que é Mas bora lá Game 2! Caraca, mano! Muito bom, muito bom! Só bora, gente Comenta aí Papiros Amarelo Mano, eu jurei que eles iam largar Tipo, um, dois, três, quatro Mano, os caras largaram tudo num só, mano Caraca, mano! Caraca, mano! Como deveríamos ser A Freres não quer lidar com os problemas do passado Antigas lutas Essa é a grande Reabertura Perfeitas pelúcias Você pode vir conosco brincar Reconhecemos qualquer tipo de vida O meu mecanismo pede pra te matar Senhor Com meu bico Eu trouxido você inteiro Talvez você seja um assassino O meu sistema não sabe direito Oh, 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 oh Cuidado com uma sala Uma caixa de música Mano Mano Incrível, mano E remodelados Considerados perfeitos Oh, 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 oh Os antigos demonstraram defeitos As crianças ainda procurando vingança Buscando aquele homem por trás da matança As falhas passadas ainda vão voltar Dessa vez uma mordida não vai o arrastar Nós voltamos de um lugar Fomos deixados para poder ser Sem o meu braço Sem minha face Eu ainda posso pegar você Partido em serviços Estávamos destruídos Com os corpos batidos Posso até não ter o meu rosto Mas eu vi você me seguindo Eu fui a primeira Eu não esqueço aquilo Deixa eu quebrar o seu rosto E você vai ficar parecido com ele Isso não vai acabar Olha essa batida, mano Galera, deixa muito like Porque tá sensacional isso, mano Vamos ter sossego Isso é pior do que um pesadelo As almas das crianças mortas por William Neff Estão ainda vagam nesse estágio de metal Seja por bem ou por mal Esse corpo apodrecendo Como a gente, você não é normal Eu era o líder da banda Agora eu sou Uma alma perdida, aqui carregado Estamos na velha sala Você sabe disso Sem as suas partes Sem o seu serviço Não tem a música tocando Senão eu vou acordar Não tem a minha chama de assassina Pois eu fiz de tudo para o salvar Eu ainda tenho Algumas memórias criadas Para proteger a filha do proprietário Ela foi morta Eu cheguei tarde Nossos corpos agora estão ligados Caraca, moleque Incrível, gente Ó a batidinha Gente, deixa muito like, família Tóis Remontados e remodelados Considerados perfeitos Tóis Os antigos demonstraram defeitos As crianças ainda procurando vingança Buscando aquele homem por trás da matança As falhas passadas ainda vão voltar Dessa vez uma mordida não vai gastar Mano, incrível, incrível, galera Na moral E ainda não acabou, gente Provavelmente vai ser o 3 agora Enquanto isso, gente Deixa muito like, mano Porque, olha Cara, já 10 minutos Falta mais 5 minutos Eu acho que vai ser a última parte, mano Mas tá incrível, família Será que vai vir propaganda? Vai começar o Five Nights at Freddy's 3, mano Queime com seus erros Parte 3 Caraca, mano Os caras fizeram igual o desenho Gente, primeiro link na descrição É original Vai lá Porque, mano Merece muito Merece demais E deixa o like Bora lá Cara, que beatzinho diferente Cada um, mano E essa animação Cara, na moral Que animação Voa da bagarai Mano No mundo do céu, gente Eu sempre volto Depois de 30 anos Do antigo ocorrido A beirão que chamaram De atração De horror Que leva em conta Os boatos antigos De que a Freddy Fazbear Era um lugar assustador Não vejo que isso é falho Preciso do trabalho Tenho que ajudar Mas é um tempo passado Não muda o fato Que meu pai ainda está lá Não quero acabar com isso De uma vez por todas Você vai cair Achará um novo animador Incrível, mano Pai Eu sabia que ele estava aqui 30 anos passaram E eu fiquei aqui Lugar abandonado E só restava a mim Mas agora que vou Reabrir Saibam que eu E a Neft ainda estou aqui Eu posso de novo Agir Você não pode me parar Caralho Cada assassinado Foi você o culpado E você sabe que não pode me matar Pai Eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Me ver assim não parece nada surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Já faz tempo que nós não nos encontramos Estou preso nesse lugar Já fazem mais de 30 anos Eu sei que você veio me matar Mas posso garantir Confesso que ri Mas não vai ter que lidar Só comigo As memórias e traumas Não se vão Junto com esse lugar Destruindo o que é real O que é alucinação Você se lembra desse lugar Mistérios a rondar Era assim Mas não no fim O sentimento está aqui Mas não pode parar É só não olhar pra mim Alucinações a ligar Mano Guitarra Bateria Caraca moleque Gente Sensacional É só isso que me restou Agora só pai e filho Eu espero isso para apagar o passado Eu que fez com Elizabeth Você nunca sabe Você não sabe a hora de ficar calado Eu não entendo por que fez tudo isso Eu, Elizabeth, as crianças Já fazem mais de 30 anos, pai Isso não pode ficar assim Então, então, então Gente, tá incrível, mano Na moral Game com seus erros Caraca, acabou com a frasezinha Eu vou voltar, moleque Eu vou até deixar Porque vale a pena ver os créditos Todo mundo que participou Todo mundo que fez, mano Incrível, galera Incrível mesmo Tô arrepiadaço, mano A parte 2 Até dei pausa aqui Eu vou assistir agora Isso acaba aqui Eu sempre volto Enfim, mano A gente vai assistir Daqui um pouquinho, mano Então calma aí Se não tá no canal ainda A gente vai almoçar Vai almoçar Não vai jantar E vai largar a parte 2, tá, gente? Eu sou humano, mano Preciso comer Que eu tô com fome Mas enfim Incrível, gente Incrível Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu curti Cara, que som Que batida Que guitarra Eu adoro isso Da equipe do Iron Da equipe do Papiros da Batata Os caras Metem umas guitarras Um instrumental Incrível, mano Essa é a edição De todos os De toda Esses 15 minutos E 9 segundos Que a gente acabou de assistir Foram incríveis também, mano Então Espero que vocês tenham gostado Muito, mano Porque eu amei Eu fiquei imerso Algum Alguns minutos aqui Vocês podem ver Que eu não falei nada Cara, eu tava Prestando atenção ali Tipo, cara Incrível, incrível Consegui me prender Os 15 minutos Literalmente Então, Papiros Mano, parabéns A toda a equipe E, gente Eu vou pedir Lembrando Antes de mais nada, né O primeiro link na descrição É o do Iron Então vai lá, mano Vai lá Dá aquela força Aquela moral Porque vai ficar incrível Pode ter certeza Que vai ter 3 milhões 5 milhões de visualizações, mano Pode me cobrar aqui depois Enfim, gente E um pedido mil Agora se inscreve aí no canal Tá tendo especial de Halloween também E eu acho, mano Depois de me inspirar aqui Eu vou fazer um vídeo Sobre a história de Na... Não, pera aí A história completa de Five Nights and Freddy Pra contar pra vocês No especial de Halloween Então confere também Tem a playlist especial de Halloween Então, gente Valeu Falou E já já sai do Papiros Então Vai ficar ligadinho no canal Ativa a notificação Oi Tchau Tchau Tchau